Coro Grupo Transparency e Rai Sadomi Timor-Oan consideram o OG aprovado anualmente pelo Parlamento Nacional não é inclusivo para as pessoas com deficiência. Os responsáveis da Coro Grupo Transparency e Rai Sadomi Timor-Oan reuniram-se esta terça-feira com a ministra da Solidariedade Social e Inclusão, Armanda Berta, para apresentar as preocupações sobre o OG. O coordenador Coro Grupo Transparency, Sabino Fito, considera que o orçamento aprovado pelo órgão legislativo não é inclusivo para as pessoas com deficiência. A vice-ministra da Solidariedade Social e Inclusão, Signe Vardial, destaca a necessidade do governo assegurar a implementação do Programa dos Portadores de Deficiência. Adiantou ainda que o Executivo vai estabelecer em breve o Conselho Nacional para Pessoas Portadoras de Deficiência. Entretanto, o diretor da organização de RHTO, RHTO, pediu recentemente ao chefe de Estado que coopere com o governo a fim de criar as infraestruturas acessíveis aos portadores de deficiência. A ONG Coro Grupo Transparency Timor-Leste pediu também ao Presidente da República que comunique com o Parlamento Nacional a fim de ratificar a Convenção Internacional sobre o Direito de Portadores de Deficiência. O coordenador nacional de Coro Grupo Transparency justificou que a ratificação da Convenção sobre o Direito de Portadores de Deficiência vise evitar todas as formas de discriminações. Entretanto, existem atualmente em Timor-Leste cerca de 40 mil pessoas com deficiência.